Agora eu quero te fazer uma pergunta. Na sua casa, na hora do descanso lá de dormir, tem ronco? Pois é, na minha tem e por isso eu trouxe a nossa Autorino para nos ajudar a entender o que é esse barulho que atrapalha muitas vezes as pessoas na hora de dormir. Por exemplo, meu marido ronco, eu não consigo dormir. E aí, como é que é aí na tua casa? Andréia, bem-vinda novamente. Obrigada pelo convite, muito bom estar aqui. Muito bom receber você e aprender com você, então eu queria entender um pouquinho mais sobre ronco. O que é esse barulho insuportável? E a gente sabe que também tem vários tipos de ronco, né? Tem uns mais fortes, outros mais leves, então eu queria entender o que é o roncar. Claro, vamos lá. Então, o que é o ronco? O ronco é quando o ar passa pela nossa via aérea no momento em que ela está estreita. Então, a gente tem um estreitamento da via aérea e a passagem do ar que a gente respira por essa via aérea estreita causa aquele ruído característico do ronco. Então, quando a gente fala em via aérea, a gente fala ali do ar que entra pelo nariz, que passa na região posterior do nariz, passa pela laringe e aí atinge os pulmões. Então, alguma área desse trajeto está estreitado e aí o som vai passar com aquele ruído característico que é o ronco. Então, em alguns casos é um ronco intenso, quando você tem um estreitamento grande dessa via aérea ou roncos mais leves, quando você já tem um estreitamento um pouco menos intenso e aí vai variar também. E além do estreitamento causando esse ruído característico, a gente tem as pausas respiratórias, né? Que é um assunto bem importante, porque eu sempre falo que o ronco é um problema para quem está do lado de quem está dormindo, né? No caso, a esposa ou a esposa ronca, o problema daquele barulho vai incomodar quem está do lado. O problema maior para quem ronca é a apneia, caso esteja associado a esse ronco. E aí, o que é apneia? O que acontece e por que é tão perigoso e chama tanta atenção atenção dos profissionais? Porque algo deve ter aí que chama atenção e faz com que os profissionais alertem sobre essa questão. Sim. É bem importante mesmo a gente falar de apneia, porque a apneia, ela causa muitos males para as pessoas, né? Desde doenças cardiovasculares, AVCs, pressão alta, enfim. Então, o que é a apneia? São pausas respiratórias. Então, você está ali dormindo e por um estreitamento maior da tua via aérea, o ar simplesmente para de passar. Então, o cérebro não recebe oxigenação por alguns segundos, até que ele acorda, né? Então, faz com que a pessoa acorde para voltar a respirar. Muitas vezes, esse acordar, esse despertar, não é percebido pela pessoa. Então, ela acha que dormiu a noite inteira, mas não. O cérebro, a noite inteira, ficou ali acordando em todos esses momentos de pausas. Então, a gente falou, o ronco é quando o ar passa por uma via aérea estreita. A apneia é, portanto, quando essa via aérea estreita tanto, a ponto de não deixar o ar passar de jeito nenhum. Tanto que quando se tem apneia, o ronco cessa. Então, uma pessoa que está dormindo do lado de uma pessoa que tem apneia, por exemplo, ela está com um ronco alto e, de repente, o ronco cessa e a pessoa vê que a outra não está respirando. E muitas vezes, ela é seguida de um acordar com engasgo, né? Com mal-estar ali. Então, exatamente essas duas coisas estão muito associadas, o ronco e a apneia. Tá, mas não necessariamente todo mundo que ronca faz apneia. Não, não necessariamente, né? A apneia está muito associada ao ronco, né? Mas a gente tem, sim, pessoas que roncam, mas que não têm apneia. É o que a gente chama de ronco primário, que é um ronco que é basicamente esse estreitamento da via aérea, porém não chega a fechar a ponto de causar uma pausa respiratória na pessoa. E aí, o que a gente faz para melhorar essa situação? Mesmo sendo um ronco levinho ou nesse ponto aí onde envolve apneia? Sim. Isso é bem importante porque o que a gente tem que ter em mente? Roncar não é normal. Então, a gente tem que investigar. Se está tendo um estreitamento da via aérea, a gente vai procurar aonde está tendo esse estreitamento e fazer o tratamento adequado. Então, as causas, né? O que pode fazer levar a pessoa a roncar é, por exemplo, uma obstrução nasal, né? Então, essa via aérea daqui, ela está estreita, né? Por uma obstrução, seja por um desvio de septo, seja por rinite alérgica, enfim. A região na parte posterior ali, que se segue a garganta, né? Ali na transição entre nariz e garganta. A gente tem ali a base da língua, que é a parte mais posterior da língua e o céu da boca. Quando a gente deita, principalmente se for de barriga para cima, que é quando a gente vê mais ronco, né? Quando a pessoa ronca mais. Então, o que que acontece? Essa região, ela cai, ela desce e aí fecha, estreita, né? Então, pessoas que estão em sobrepeso, tende a acontecer isso, né? Quando a gente engorda, a gente não engorda só barriga, braço, perna, a gente também engorda essa região e aí ela se estreita. Então, o que que a gente faz para pesquisar e tratar? A gente vai ver onde é o estreitamento da via aérea e ver o que que pode ser feito. Pode ser nasal, pode ser laríngeo, né? Pode ser alterações estruturais na mandíbula, né? Tem pessoas que têm o que a gente chama de retrognatia, que é o queixo posteriorizado. Isso faz com que tenha mais ronco também. Então, a investigação é no sentido de procurar aonde está esse estreitamento da via aérea. E pra gente descobrir se a pessoa tem apneia? Ótima! Boa pergunta, porque a gente tem um exame específico pra isso, né? Então, o exame é chamado de polisonografia, é um exame que você faz durante o sono. Então, a gente coloca, são colocados eletrodos, né? Na pessoa e ela dorme com aqueles eletrodos pra que seja registrado tudo o que acontece durante o sono. Então, vai ser registrado se houve ronco, se houve apneia, quantas apneias teve durante a noite, né? O tempo que foi da apneia, né? Você pode ficar de dois segundos sem respirar, pode ficar um pouquinho mais, né? Então, ela registra tudo. E a partir daí, é possível classificar em apneia leve, moderada, grave ou ausência de apneia. E aí, o que a gente faz, assim? Quais são os tratamentos tendo esse resultado de... Apneia, que você tá fazendo ali. É, quando a gente pede polisonografia, a gente também faz toda a pesquisa de como tá o estreitamento da via aérea. Então, se a gente detecta que é o sobrepeso a causa daquele ronco, e muitas vezes é, né? Tem muitos pacientes que, única e exclusivamente, o ganho de peso foi a causa do ronco. Qual seria o tratamento? Perder peso, né? Então, muitas vezes, o tratamento do ronco depende mais do paciente do que do médico. E, infelizmente, não tem uma pílula mágica que eu posso dar e a pessoa, de repente, vai parar de roncar, né? Então, vai depender de mudança do estilo de vida, né? Então, perder peso. Se você tem obstrução nasal, fazer o tratamento dessa obstrução nasal, seja clínico ou seja cirúrgico, né? Se você tem alteração na arcada dentária, também existe tratamento pra isso, né? O sobrepeso, a flacidez. Tem gente que tem essa musculatura flácida, que também é uma causa de ronco. Então, tem fonoterapia pra isso, né? E, em alguns casos, quando se quer resultados mais rápidos, tem alguns aparelhos que podem ser usados durante o sono. Que aparelhos seriam esses? O mais simples, indicado pra apneia mais leve, a moderada, é um aparelho intraoral, que é um aparelhinho que você usa ali pra dormir e ele faz com que a sua língua seja um pouquinho anteriorizada. E aí, fica um espaço maior pro ar passar, não deixando aquela via aérea estreita e aí tende a reduzir ou cessar o ronco. Então, é indicado pra pessoas que têm apneia de leve e moderada. Nos casos muito acentuados de apneia grave, já é indicado um aparelho chamado CEPAP. O aparelho CEPAP, ele faz, ele promove uma abertura da via aérea através de um fluxo de ar. Então, o paciente dorme com uma máscara e essa máscara emite um fluxo de ar que não deixa a via aérea fechar. E aí, cessa a apneia e cessa o ronco. Olha só que interessante. Adorei entender um pouquinho mais sobre esse assunto. E agora que você já tem bastante informação sobre ronco, já sabe que não é normal. Se tem ronco aí, procura um otorrino pra resolver essa situação. Obrigada e até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Agora nós vamos falar sobre introdução alimentar. É uma fase muito gostosa, mas também gera muitas dúvidas entre as famílias. Quando é o período certo pra começar? Qual a idade certa? Quais são os sinais de prontidão alimentar? Começo dando fruto? Começo dando comidinha? Amasso? Dou em pedaços? Tem muitas perguntas. E claro que eu vou tirar todas essas dúvidas pra nós com a nossa nutricionista querida Amanda. Bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Mari. Então vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que você domina muito e que eu tenho certeza que conversa bastante com as mamães. Quando que a gente começa então a introdução alimentar? A gente tem que começar a introdução alimentar aos seis meses. Isso mais os sinais de prontidão. Então quando o bebê mostra pra gente que ele tá pronto, ele senta, ele já leva os objetos à boca, ele já tem interesse pelos alimentos, ele também pode estar, pode ter ou não já o surgimento de alguns dentinhos, mas sempre depois dos seis meses mais esses sinais. Então chegou os seis meses e a criança não tá apresentando esses sinais de prontidão, ela não tá pronta ainda pra começar a introdução alimentar. Exatamente. A gente tem que avaliar. Esses sinais, eles mostram pra gente o desenvolvimento da criança. Então que ela já está pronta, ela já está se desenvolvendo o suficiente pra receber os alimentos sólidos. Entendi. E como que a gente começa essa introdução alimentar? Pelo café da manhã, pelo almoço, o lanche da tarde, o jantar, a gente começa oferecendo todas as refeições, frutas, salgado, me explica. A gente começa com três refeições, sendo elas dois lanches e uma refeição salgada ou duas refeições salgadas e um lanche. E aí qual a gente vai escolher fazer depende da rotina da família. Então se a família é super organizada nas refeições principais, é melhor a gente começar nas refeições principais e num lanche do que começar em dois lanches e uma refeição principal, né? Que são o almoço e o jantar, no caso. A gente vai começar com essas refeições, definindo com a família. E aí os alimentos são alimentos saudáveis, então comida, fruta, verdura, legume, arroz, feijão, enfim, comida. E esses alimentos ajustados pra consistência que a família se sentir mais confortável. Sendo eles ou amassados na alimentação que a gente chama de tradicional, ou ainda em pedaços maiores, macios, sempre macios. Que são o que trazem pra gente a segurança, né? Sim. Que é o que traz pra gente a segurança. E aí a gente não põe sal, como é que funciona essa questão? Como é que a gente tempera a comida? Porque muitas mães falam assim, ah, mas eu vou dar comida sem gosto. Aí a criança recusa porque não colocou o tempero ali, o sal. Como é que funciona essa parte? É polêmico isso do sal. É muito polêmico. A gente tem algumas divergências nas recomendações a respeito do sal. Porque ao mesmo tempo que a gente tem a recomendação de ser a comida da família, a comida que a família come, depende se a família se alimenta de forma saudável. Então se a família come com uma quantidade de sal, ok, então pequenas quantidades só pra temperar o alimento, não usa alimentos processados, não usa temperos industrializados, esses pós mesmo, que não tem, né? Que tem uma quantidade muito maior de sal e ainda adiciona sal, vai ter muito sal pra essa criança. Agora, pequenas quantidades de sal, a criança aceita também, aquele alimento tem sabor. Mas a gente sempre vai priorizar os temperos naturais que vão dar sabor pra essa comida. Não tem por que a gente dar um alimento sem sabor, sem tempero nenhum pra aquelas crianças. É verdade. E quando a gente pensa num prato principal, seja pro almoço ou pro jantar, quais são os grupos alimentares que precisam estar presentes ali? Quais opções de comidas que a gente pode oferecer pros bebês? Tá. A gente precisa ter um alimento de cada grupo alimentar. Então, um vegetal, uma fonte de carboidrato, então arroz, macarrão, batata, aipim, mandioca, né? Esses alimentos, uma fonte desses alimentos, uma fonte das leguminosas, que são os feijões, feijão, ervilha, grande bico, lentilha, todos esses. Uma fonte de proteína, pode ser aí carnes ou ovos, sem problema algum, pode ser carne de boi, pode ser carne de porco, pode ser peixe, pode ser ovo, se a gente tiver uma família vegetariana. Então, um alimento de cada grupo. E aí tá montado o pratinho. Exatamente. E aí a gente começa a ofertar pras crianças uma refeição com todos os grupos alimentares, pensando no carboidrato, na proteína, nos leguminosas e nos legumes. Exatamente. Se a gente puder ter duas opções de legumes, melhor. E aí a gente pode ter, por exemplo, um folhoso, as folhas, tipo couve, acelga, alface e mais outro tipo de vegetal, por exemplo, cenoura, abóbora, tomate, enfim. É melhor, mas pelo menos um tem que ter. Entendi. E aí é escolha da família, essa questão de como ofertar esse alimento, se vai ser amassadinho ou se vai ser no método BLW, a família que decide. Então, isso tem que ser decidido junto com a família, mas sempre com uma orientação profissional. Pra entender também com o que essa família vai se adaptar melhor. Porque, por exemplo, o BLW, né, a alimentação de uma forma mais participativa, ela funciona de uma forma bem legal. Mas se a família não se sente confortável e segura em fazer, talvez o amassadinho seja mais confortável, mais seguro pra essa família, essa família vai passar mais confiança pra esse bebê e, consequentemente, a introdução alimentar vai funcionar de uma forma melhor. e mais leve. Então, sempre com orientação profissional, seja do nutricionista ou do pediatra que acompanha, eu acredito que essa escolha vai ter mais qualidade. Eu entendi. Eu acho isso fantástico, porque realmente, se você tá com medo, não tá seguro, ah, eu vou fazer BLW porque eu vim na internet, mas aí você não tem segurança, não tem embasamento, não sabe como é que é, daí eu acho que acaba sendo até perigoso e frustrante. Eu acho que a gente, com certeza, sem essa orientação, sem a família estar muito confiante, muito segura do que ela tá fazendo ali, na primeira vez que a criança não encostar no alimento, não se interessar ou jogar um alimento no chão, ah, não, não funciona pro meu bebê. Ah, isso não funciona pra mim. Mas não é bem assim, né? A gente sabe que o processo de introdução alimentar é muito mais sobre conhecer os alimentos, experimentar os sabores, conhecer as texturas, experimentar os cheiros, do que necessariamente comer, né? A gente cria uma expectativa muito grande que, ah, montei o pratinho, o bebê vai comer tudo. E aí, quando não come tudo, meu filho não come, não tá aceitando. Isso é tão ruim, porque se ele tá tocando, ele tá cheirando, ele tá colocando na boca, eu acho que esse é o processo, né, da introdução alimentar, é introduzir os alimentos, até porque a gente sabe que até o primeiro ano de vida, a principal fonte de alimento mesmo da criança é o leite, né? Com certeza. Até tem um novo nome, né, pra introdução alimentar que tem sido usado, que é a alimentação complementar, como complemento ao leite, porque até um ano, a maior parte dos nutrientes dessa criança que ela precisa vão estar no leite, seja materno ou fórmula. E aí, quando a alimentação vai sendo estabelecida, a gente vai reduzindo gradativamente essa fórmula ou esse leite materno de forma natural, porque a criança já se sente satisfeita. Então, por que ela vai, ela não sente tanta vontade de tomar o leite, né? Só que isso precisa de tempo, paciência, respeitar e confiar também naquele processo. E claro que se você tiver alguma criança com algum desenvolvimento atípico ou que apresente dificuldades para além do que a gente considera normal, a gente sempre pode procurar ajuda, sempre pode buscar profissionais para orientar nesse sentido, né? Verdade, querida. Muito obrigada por dividir tantas informações conosco. Eu espero que você tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, se está se aproximando aí dos seis meses, se você quer ter certeza quais são esses sinais de prontidão, procura um profissional para te ajudar para que essa fase seja muito especial e não cheia de estresse e que cause até problemas na própria introdução alimentar da criança. Então, eu acho que a gente, munido de informação e ao lado de profissionais bons, a gente tem mais força. Obrigada, querida. Até a próxima. Até a próxima. Agora nós vamos falar sobre culpa materna. Esse assunto me cutuca. Será que ela trouxe esse tema para mim? Será que ela trouxe para você, mães, né? Ju, bem-vinda novamente ao nosso programa. Obrigada, mãe. Esse assunto não tem como a gente não abordar. Você é mãe, você sabe. Por mais que a gente faça tudo certinho, sempre tem a dona culpa conosco. Por que, Ju? Por que a gente se cobra tanto? Então, eu vim aqui, na verdade, para a gente falar um pouquinho da culpa e tirar tanto esse peso que ela tem de ser alguma coisa negativa, sabe? Porque quando a gente fala em culpa, a gente pensa em algo negativo. Então, o que seria a culpa? Vamos começar por aí. A culpa, ela é um sentimento, né? Que vem quando a gente tem a percepção, a sensação de que a gente falhou. A gente falhou com alguém ou com a gente mesma. No caso das mães, geralmente as nossas falhas, os nossos erros estão relacionados aos nossos filhos, né? E a culpa materna, especificamente, que a gente fala tanto, você começou o programa falando meu Deus, lá vem o tema culpa. Porque é aquela frase, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Que é uma frase que não deveria existir, porque é uma frase muito cruel. Inclusive, se a gente olhar... É uma frase que todo mundo usa. Todo mundo usa. Se a gente olhar por esse lado bem negativo da culpa, né? Porque a culpa materna, na verdade, ela vem de uma construção social. Se você for pensar, a gente é obrigada, na verdade, a sociedade nos coloca que a gente tem que ser perfeitas. A gente já falou em outro programa aqui sobre o mito da mãe perfeita, né? E a culpa, ela entrou um pouquinho naquele programa. Mas eu achei interessante trazer o tema específico, porque fala sobre culpa e a gente fala meu Deus, eu não quero ter culpa, eu não quero sentir e eu sinto culpa o tempo inteiro, né? É assim com você também, Mari. É assim, né? Então, a culpa, ela não precisa necessariamente ter essa conotação negativa. A gente pode olhar também pra culpa, a gente deve olhar também pra culpa com propósito. Porque, às vezes, ela vem com sentido. Ela vem como um sinal de alerta, por exemplo, de algo que realmente a gente precisa reparar. Então, por exemplo, aconteceu alguma coisa. Vamos pensar numa situação... Pensa, Mari, vamos ver se você consegue pensar numa culpa clássica, assim, da maternidade. Há uma aumentação. Há uma aumentação. Há uma aumentação. Há uma questão que... Ah, se você tá... Aí a gente entra na questão, por exemplo, das redes sociais. Vamos lá. Você tá lá no Instagram, você tá navegando no Facebook, onde quer que seja. E você vê que todas as mães das redes sociais e todas as suas vizinhas e todas as suas amigas amamentaram até os dois, três anos, né? E aí você, por alguma questão, ou por uma escolha, ou porque você não conseguiu... Uma escolha consciente, quando a gente fala de escolha, é sempre aquela escolha com informação, né? Eu tinha toda a informação que eu precisava sobre a amamentação e eu optei por não amamentar. Então, você pode. Ou eu precisei, né? Não deu certo, eu não consegui. Ou eu senti que já era a hora do desmame, em torno de um ano, um ano e meio, e as minhas amigas vão até os dois, ou dizem que tem que ir até os dois. Então, culpa, né? Me sinto super mal, me sinto super culpada. Porque a gente tem a tendência a ter a comparação. A gente tem a tendência a achar que se eu não fiz aquilo que esperam de mim, eu estou falha em muitas outras questões. A gente tem a tendência a colocar aquela lupa bem, né? Fazer um zoomzinho e deixar bem ali e olhar só para aquela questão. E a gente deixa de olhar todo o resto que a gente faz. Então, provavelmente, você e eu agora, a gente está falando isso, a gente pensa naquela mãe que não amamentou até os dois anos, e a gente fala, poxa, mas ela é uma incrível mãe em tantas outras coisas. Ela é incrível não tendo amamentado até os dois anos, né? Então, a gente tem essa tendência a olhar um recorte de algumas coisas. É por isso que eu acho importante a gente trazer a questão da culpa também, voltando para falar da culpa com sentido, que eu acho que é importante a gente falar disso, porque às vezes a gente erra, né Mari? E que bom que a gente erra. Então, eu quero trazer aqui também a importância da gente errar e da gente falhar, para que os nossos filhos aprendam que eles também podem falhar. Porque você imagina se os nossos filhos nos veem sempre como pais e mães que não erram, né? Que são, assim, incríveis. O que eles vão achar? Que eles também não têm esse direito. Eles também não podem errar. E se quando a gente erra, então vamos dizer que a gente agiu e a gente errou, percebemos que erramos, o que a gente vai fazer? O que a gente deveria fazer? Reparar esse erro, né? Então, eu percebi, eu vou e peço desculpas, eu converso com quem quer que seja, com o meu filho, eu vou e explico para ele. E essa reparação que a gente fala, ou até restauração de culpa, pode ser feito até se passou anos. Às vezes a gente carrega uma culpa por anos. Eu fiz uma coisa com o meu filho, que às vezes o teu filho nem lembra, mas você acha que aquilo ficou marcado na vida dele. E se você for e conversar cinco anos depois com o filho sobre aquilo, às vezes vai te fazer um bem danado, sabe? E você não vai mais carregar aquela culpa que não faz sentido. Então, eu acho bem importante também a gente falar da diferença entre a culpa e a responsabilidade. Então, a autorresponsabilidade, porque tem isso também. Quando a gente se responsabiliza por alguma coisa, quando a gente vai agir, a gente age pensando que a gente está fazendo o certo, a gente age falando assim, bom, eu vou fazer isso, não pensando necessariamente que é o certo, mas eu vou fazer isso com essa função, por esse motivo, X, Y, Z. Porque eu sei que isso vai trazer mais benefício do que malefício. Para mim, para o meu filho, para a nossa relação, para a relação da família. Então, assim, o que eu queria trazer hoje, a gente tem pouco tempo, eu sei que corre muito, mas é a gente tentar olhar para a culpa, não com esse peso enorme que ela tem, né? A gente entender que tem a culpa que não faz sentido e essa a gente tem que realmente tentar se desprender dela e tem a culpa que nos ajuda nessa reparação, nessa restauração, nessa reconstrução, né? Então, o que eu acho importante é a gente olhar assim, bom, uma dica, né? Redes sociais, vamos seguir só mães, famílias e coisas que fazem sentido mesmo, que a gente vê que constrói alguma coisa para a gente. Porque se você está seguindo alguém que você percebe que é muito vida perfeita, muito mãe perfeita, eu sempre olho aquilo e eu falo, nossa, os filhos dela devem ser muito felizes e os meus não são, talvez é hora de dar um pause nesse segmento aí, nesse seguir dessa pessoa. Então, eu acho que fazer um filtro em quem a gente segue nas redes sociais pode ser uma dica importante, né? Tentar olhar não só para aquela situação específica, mas tentar olhar para a tua maternidade como um todo, né? Você ser mais gentil consigo. Então, eu olhar, eu sempre erro, será? Ou será que, por exemplo, uma tela é algo que é culpa, assim, quase de 100% das mães? Ah, eu exagerei na tela. Se você olhar para isso, você exagera sempre? Seu filho está sempre? Todos os dias ele passa horas e horas na frente da televisão? Ou de vez em quando precisa acontecer? E aí você se culpa e chega no fim do dia, você está assim, ai meu Deus, que péssima mãe que eu sou porque eu deixei? Então, vamos tirar, né? Esse zoom que a gente dá para essa situação específica e vamos olhar com mais carinho. Para essa culpa. Tanto a culpa que a gente precisa de reparação, que a gente precisa reconhecer e pedir desculpa. Fazendo isso, a gente ensina os nossos filhos a fazer isso também, né? Quanto olhar para aquela culpa que não faz sentido. Que a gente está exagerando, porque a gente acha que a gente tem que dar mais do que a gente pode, que a gente tem que ir além do que é da nossa possibilidade, né? Então, vamos tentar se punir um pouquinho menos, se acolher um pouquinho mais e olhar para essa culpa, talvez de uma forma diferente. Nossa, que aprendizagem, que reflexão. Sensacional, assim, não tem nem o que falar depois de tanto ensinamento, só gratidão por ter escutado tudo isso e eu espero que te ajude também no teu maternar, essa lupa que a Ju falou, para a gente olhar só um pouquinho que a gente errou, quem sabe a gente abre ela e olha tudo que a gente acertou naquele dia e que a gente vem acertando ao longo do nosso maternar, acho que vai ficar bem mais leve, bem mais gentil conosco. Obrigada, querida, até a próxima. Obrigada, Mari, até. Vamos falar sobre dor no quadril dos pré-adolescentes. Será que isso é normal? A gente sabe que dor é sempre um sinal de que algo não está ok. Então, a nossa ortopedista pediátrica vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse assunto e nos dar um caminho, um norte, para a gente saber o que fazer se as nossas crianças em casa nos reclamarem de dor no quadril. É isso, doutora? Oi, Mari. É exatamente isso. Bem-vinda novamente. Obrigada. Vamos falar então um pouquinho sobre essas reclamações dos pré-adolescentes em relação ao quadril. Pré-adolescente, normalmente, ele é entre 10, 14 anos. As meninas, normalmente, menstruam um pouco mais cedo, então, nas meninas isso acontece um pouco mais cedo, e nos meninos um pouquinho mais perto dos 14 anos. Então, a gente tem que prestar bastante atenção na criança que está com dor no pré-adolescente, que está com dor no quadril, perto ali da puberdade, logo depois da puberdade. Então, criança que tem dor no quadril, que está mancando, puxando a perna, reclamando de dor, a gente tem que prestar atenção, porque pode ser uma doença do quadril do fêmur proximal. Olha só, então, não é algo normal. Não, não, não. E outra coisa interessante é que, às vezes, a doença é no quadril, mas eles não têm dor no quadril. Eles podem ter dor na coxa e, às vezes, dor no joelho. Então, toda vez que chega um paciente para a gente com queixa de dor no joelho, a gente examina o joelho, mas também examina o quadril, porque pode ter alguma coisa escondida ali. Entendi. E o que pode ser? Na verdade, exatamente o porquê que acontece essa doença, a epifisiólise, outro nome é escorregamento femoral proximal, a gente não sabe exatamente porquê que isso acontece. A gente sabe que pode estar associado a algumas doenças, por exemplo, osteometabólicas ou aquela criança que tem um crescimento muito rápido ou que tem alguma alteração endócrina, pode ou tem uma suscetibilidade maior de desenvolver a doença. E o que é, enfim, essa doença? O osso da criança tem uma região que a gente chama placa de crescimento. O que acontece? Essa placa de crescimento fica fraca e é aí que a gente não sabe explicar exatamente porquê. A gente tem aqui a cabeça do fêmur, a placa do crescimento aqui e o osso aqui. Essa placa, ela se alarga e permite que essa parte aqui de cima, que é a cabeça do fêmur, se separe do resto. Então, isso aqui começa a escorregar. E aí, o paciente, a criança, o pré-adolescente começa a ter dor. Olha só. E aí, o que a gente faz? Primeiro, como que a gente descobre? É, através de exames? É. Então, a sintomatologia é bem importante, né? Essa queixa de dor, a queixa de claudicação, o mancar, puxa a perna. Então, se tem um pré-adolescente que está reclamando de dor, peça leve para investigar, né? Porque a gente precisa examinar para afastar essa patologia. Outra coisa que é comum, que eu não falei, tem dois biotipos específicos. Então, aquele adolescente, pré-adolescente, o baixinho, o gordinho, que às vezes ele vem andando, a gente brinca, às vezes até 10 para as duas, que o pé vem viradinho para fora, esse tem chance de ter hipofisiolis. Ou então, aquele muito magro e muito alto. São os dois biotipos que favorecem mais esse escorregamento. E aí, o paciente, então, vai ter dor, vai ter essa queixa de estar mancando, claudicando, e aí você vê que entra no consultório aquele pacientinho, mancandinha, e aí você vai fazer o quê? Vai pedir, vai examinar, você vai ver que a mobilidade do quadril pode ser que ela não esteja preservada, esse paciente pode ter dor, e aí você vai pedir uma radiografia. E na radiografia, na grande maioria dos casos, você já consegue fazer o diagnóstico. E se por um acaso não aparece? Se por um acaso não aparece, porque o deslizamento pode acontecer devagar, aos poucos, ou ele pode ser rápido. Então, quando o deslizamento ainda não aconteceu, aquela fise, a placa só enfraqueceu, às vezes o raio-x só mostra um alargamento, ou então eu preciso solicitar uma ressonância para investigar realmente se aquela região tem alguma alteração ou não. que, na verdade, seria um diagnóstico precoce, aí o paciente tem o melhor resultado possível com o tratamento, porque quando escorregou, aí já é bem mais difícil de tratar. Então, o ideal é sentir o dor, já vamos no ortopedista para diagnosticar e para já começar a tratar cedo. E assim, não está relacionado à queda, não é por causa... Às vezes muitos pacientes chegam com dor e eles caem com alguma frequência, né? E eles associam a dor à queda, mas não necessariamente a queda é a culpada do escorregamento acontecer. Às vezes são coisas que aconteceram simultaneamente. E aí, quando a gente pensa em tratamento, o que vem pela frente? O tratamento é cirúrgico, sempre. Sempre. Porque como ele começou a escorregar, ele vai continuar escorregando. Então, antigamente, há muito tempo, se podia fazer gesso, mas os resultados não eram bons, né? Então, hoje, o que a gente tem de melhor tratamento para isso é o tratamento cirúrgico. A gente põe um parafuso que prende essa parte com essa parte para ele não escorregar mais. Esse é o tratamento cirúrgico que a gente chama. E assim, a gente suspeitou que o paciente possa ter isso, a gente não deixa o paciente mais andar, né? Põe numa cadeira de rodas e vai para o raio-x fazer na cadeira de rodas. Por quê? Porque vai que ele tropeça indo para o raio-x e aquilo que tinha escorregado só um pouquinho pode escorregar um montão. E aí, piora o resultado para mim e para ele. Então, quanto menos escorregou, melhor ali na cirurgia. Melhor na cirurgia. Porque daí, se escorregou muito, o que dificulta na cirurgia? Ele vai fazer um impacto, né? Ele vai perder parte do movimento do quadril e eu não consigo devolver isso para a posição normal. Então, é isso. Por isso que os resultados são piores. E aí, o pós-cirúrgico, como é que é? Aí, vai depender. Alguns pacientes, normalmente, eles usam muleta. Alguns pacientes, a gente permite apoiar. Alguns, não. Mas aí, vai depender do tipo, do caso, de como foi. Mas qualquer pós-cirúrgico, principalmente quando a gente pensa no quadril e tudo isso que você nos explicou, vai precisar ter um tempo ali... De repouso. Porque foi um parafuso. É, não pode fazer educação física. Tem que esperar aquilo ali consolidar, né? Aquilo ali, se a gente pôs o parafuso, é para ele grudar ali aquelas duas regiões, né? Aqueles dois pedaços. Então, tem que dar um tempo. O ideal, como a gente está falando em pré-adolescentes, é no período de férias escolares fazer... Ah, não. Aí é que está. Porque na hora que não vai acontecer nas férias. Vai acontecer em qualquer momento. Então, aconteceu, a gente faz. Bom, bom então a gente falar sobre isso. Então, não é algo que pode ser programado e esperar. Isso é como se fosse uma fratura. É uma emergência. Quebrou, a gente arruma. Entendi. Trata. Se você fez o diagnóstico da episiólise, tem que tratar. Não dá para esperar. Entendi. Poxa, quanta informação importante. E às vezes as pessoas ficam pensando, porque como tem a dor do crescimento, as pessoas acham que qualquer dor... Ah, é dor do crescimento, é normal. Está doendo aqui, é normal. Faz parte. Então, é bom a gente ter informação e sempre tirar dúvida com o profissional. Porque, imagina, se é algo que a gente resolve de uma forma muito melhor, com antecedência, então vamos buscar essa antecedência, né? O resultado, com certeza, é melhor. Muito obrigada por dividir conosco tanta informação e até a próxima. Até a próxima. Será que existe alguma relação entre os bebês prematuros e os olhinhos? Óbvio que quem vai nos ajudar a entender e responder todas essas dúvidas sobre esse assunto é a nossa oftalmologista pediátrica, a doutora Thaís. Bem-vinda novamente. Obrigada. Então, conta pra nós, bebês que nascem antes do tempo, que são considerados bebês prematuros, muda alguma coisa ali na parte da visão? Muda, muda bastante. Na verdade, como é que acontece? A formação do nosso olho, ela é desde lá, quando a gente começa a gestação, lá quando o embrião começa a crescer, e termina de se formar, né? De se desenvolver todo o olho no final da gestação com 40 semanas. Principalmente a estrutura do fundo do olho, que é a retina. A retina, ela vai terminar de se formar, de crescer ali dentro do nosso fundo do olho quando tem 40 semanas de gestação. Então, toda criança que nasce antes de 40 semanas, ela não tem o olho completamente formado. E as crianças que são prematuras, então que nascem bem antes das 40 semanas, elas podem ter alterações no olho que podem causar algumas doenças. A principal delas é a retinopatia da prematuridade. Então, como que acontece? Essa retina, ela tem que crescer até o final do fundo do olho pra se formar completamente e pra causar, pra ter toda a formação no fundo do nosso olho. Quando a criança nasce antes, a retina para de se formar. E no momento em que ela para de se formar, uma parte que fica sem vasos sanguíneos ali da retina, que não formou até o final, começa a liberar vários fatores de crescimento. E esses fatores, eles podem levar a formação de vasos errados, vasos novos, mas que são errados. E esses vasos podem fazer trações, pode puxar a retina e pode levar até o descolamento de retina. E quanto mais cedo, quanto mais prematura é a criança, maior a chance de essa doença acontecer. E essa doença, então, que a gente chama retinopatia da prematuridade, é uma das causas mais importantes de cegueira na infância. Então, por isso que as crianças prematuras, principalmente as crianças que nascem antes de 32 semanas, ou aquelas crianças que têm abaixo de 1,5 kg no nascimento, elas precisam ser avaliadas por oftalmologista desde o primeiro mês de vida. E a gente precisa daí fazer esse exame do fundo de olho, da retina, desde o primeiro mês de vida, dilatando as pupilas e vendo todo o fundo de olho e acompanhando todo esse crescimento da retina para ver se por acaso acontece essa doença. E quando essa doença acontece, a gente precisa tratar, porque senão pode gerar essa causa de cegueira, principalmente que é o descolamento de retina. E a gente pode tratar de várias formas, né? O principal delas é com laser no fundo do olho e também algumas injeções que fazem com que esses fatores que são liberados por essa retina, que não tem vasos, que eles diminuam, né? E que não continuem a fazer essa formação errada desses vasinhos. Entendi. Então, assim, diagnosticou, já começa o tratamento, tratamento ou laser ou as injeções. E qual a escolha, assim, por que laser e quando a injeção, quando que se escolhe um ou outro? Aham. Então, assim, primeiro, né, essas crianças, elas vão ser acompanhadas, né, por várias semanas, né? Então, desde o momento em que a criança prematura nasceu, né, o médico lá da UTI, que normalmente essas bem prematurinhas, bem pequenas vão ficar lá na UTI, o médico da UTI pede para o oftalmologista para ir lá avaliar e o oftalmologista vai ver, ah, tá com doença ou não tá com doença? E se tem doença, em qual estágio dessa doença tá? Porque, às vezes, conforme a criança vai crescendo, a retina vai se formando aos poucos e chega até o final. Mas tem aquelas crianças que desenvolvem a doença e que daí depende de qual estágio que tá a formação da retina. Porque a retina, ela se forma em círculos, assim, começa pela área central e daí vai indo até a parte mais periférica. E, normalmente, a gente acaba fazendo mais o laser porque o laser é mais efetivo. Só que se tá muito pouco formada, aí a gente acaba, quando a gente faz o laser, a gente realmente queima essas áreas da retina. Então, nessas áreas onde tem o laser, a criança não vai enxergar mais. Então, não vai mais funcionar. Aí a gente acaba priorizando as injeções. Se é muito a doença, é muito precoce. Se formou muito pouco a retina. Mas isso depende muito do estágio da evolução da doença. Então, essa criança vai ser acompanhada por bastante tempo. E, além dessa doença que você citou, tem mais algo que a prematuridade possa afetar no quesito visão? Essa própria doença, quando tem essa doença, ela pode causar várias alterações no olho. Pode causar catarata, pode causar glaucoma, pode causar alterações de grau, pode gerar uma baixa divisão que leva a estrabismo, que leva a nistagmo, que são os tremores involuntários dos olhos. Então, crianças que têm essa doença, elas já são propensas a ter mais alterações nos olhos. Mas, mesmo aquelas crianças que não desenvolvem essa doença da prematuridade, elas também têm mais chances de ter estrabismo, de ter alterações de grau que precisem de óculos mais cedo, do que as crianças que nascem no tempo certo. Então, uma criança que nasceu antes do tempo esperado, que é um bebê prematuro, ela precisa de um acompanhamento diferenciado com o oftalmologista? Com certeza. Ela vai precisar ir com muito mais frequência do que uma criança que nasceu no tempo normal. E ela vai ter que ser acompanhada por bastante tempo, porque ela tem bem mais chance de desenvolver várias alterações dos olhinhos. Olha só, e o bacana é saber que desde a maternidade, lá, quando você fica na UTI neonatal, já vai um profissional para fazer todas as verificações, enfim, para saber se tem alguma alteração ali e se já precisa ser tratado. Porque a gente sempre fala que qualquer tratamento precoce, o resultado é melhor, né? Isso, com certeza. E às vezes os pais, eles ficam, né, ficam com dozinha de, ai, a criança vai ter que dilatar a pupila tão pequena para precisar ser avaliada, mas é bom entender que isso é feito porque é muito importante. Porque quanto mais cedo a gente diagnostica qualquer tipo de alteração, melhor é o tratamento, né, e melhor é a evolução do caso. Se a gente deixa para mais tarde, sempre vai ser um pouco mais difícil, sempre pode ter consequências muito mais graves, né? Entendi, doutora. Muito obrigada por trazer essas informações para nós. Espero que você tenha gostado e que te ajude. Se caso você tenha um bebezinho prematuro, fica atento, cobra também no local que você está sobre esse assunto e leve o seu filho com mais frequência ao oftalmologista pediátrico, né, doutora? É isso aí. Obrigada e até a próxima. Obrigada. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tratamentos pós-cirúrgicos, isso mesmo, depois que faz uma redução de mama, coloca silicone, depois de uma lipo, enfim, qualquer procedimento cirúrgico e é claro, com a nossa cosmetóloga que trabalha junto com a nossa cirurgiã, a doutora Tainá. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. A doutora Tainá, que é o pós-operatório imediato, né, e o pós-operatório imediato, né, que é a cicatrização, os edemas, os hematomas que acabam acontecendo na cirurgia plástica, cicatrizam mais rapidamente. Entendi. Então, e a paciente vai se sentindo cada vez melhor a cada dia, assim, né, então é bem reconhecido pelas pacientes, o pós-operatório bem feito, a drenagem linfática bem feita, sabendo toda a parte fisiológica e a anatomia de como que é realizada as cirurgias plásticas, né, porque cada cirurgia vai mexer num tipo de tecido. Uma abdômenoplastia, por exemplo, é descolada toda a parte abdominal. Então, o fluxo da drenagem linfática acaba mudando um pouco o sentido. Por isso que é importante a parte fisiológica e ter o profissional adequado para estar realizando esse pós-operatório. Ah, que legal. E tu ali junto, acho que fica um trabalho mais eficiente, porque você sabe como é que foi feita a cirurgia, se precisou de alguma coisa em especial, ela te passa, você sabe exatamente o que precisa naquele corpo, acho que fica bem mais eficiente estar ali juntas, né? Isso, fica bem mais eficiente. Também agora é uma coisa bem nova, assim, de uns dois anos pra cá, o tape em pós-cirúrgico, que são as bandagens elásticas que é feita no final da cirurgia, já no centro cirúrgico. Então, o paciente sai já com uma pré-drenagem, podemos dizer assim, com essa bandagem elástica, que ela fica de cinco a sete dias, e já com o modelador. Então, ela já inicia um pré-tratamento de pós-operatório dentro do próprio centro cirúrgico, antes de ir pro quarto e antes de... Muita gente pergunta, assim, ah, se dói porque a pessoa vai estar ali operada, cicatriz, enfim, mexeu ali, às vezes com edema, mexer, manusear ali, como é que é essa parte? Então, o manuseio da drenagem linfática, num pós-operatório, ela tem que ser bem leve, assim, né? As manobras e tal, porque os nossos gânglios linfáticos, o nosso circuito linfático, ele é bem superficial, só que ele acaba sendo agredido durante a cirurgia. Então, fica o excesso de líquido dentro do abdômen, na região ali operada, que é o que a gente drena no pós-operatório. Só que nos primeiros dias, a paciente vai sentir um pouco de desconforto, desconforto, porque vai estar dolorido, vai estar com edema, hematomas, né? Devido a uma... A abdomeoplastia ou a lipo, né? O procedimento que foi feito, Aline, que mexeu no corpo. Isso, exatamente. Então, na primeira semana, realmente é um pouquinho desconfortável pro paciente, às vezes. Mas, é bem importante, porque a partir desse momento é que vai começar a desinchar, a diminuir o edema, a melhorar a cicatrização. Então, assim, nos primeiros dias acaba sendo um pouquinho mais desconfortável. Só que a drenagem em si, ela já é um pouco diferente do que a massagem, né? Às vezes as pessoas confundem drenagem com massagem. A drenagem pós-operatória, ela é quase que uma passada de mão, assim. Ela é bem superficial, bem levezinha, de acordo com o sentido dos vasos linfáticos, sempre levando o líquido para os gânglios. Entendi. Então, drenando, né? A gente tem gânglios linfáticos em todo o nosso corpo, nas axilas, nos inguinais. Então, depende qual o tipo de cirurgia que a pessoa fez para estar realizando a drenagem linfática, a drenagem pós-operatória. E quando a gente pensa, assim, numa paciente que não fez a drenagem, existe uma diferença se a gente comparar as duas pacientes, fizeram a mesma cirurgia no mesmo período. A recuperação é diferente? É notável essa diferença? É notável. É notável porque a paciente acaba ficando mais tempo inchada, né? E acaba tendo uma recuperação bem mais lenta do que um pós-operatório bem feito. Olha só que legal, né? E as indicações, a doutora Tainá sempre gosta de indicar um mínimo de 10 sessões, sendo feito o intervalo de 24 horas entre uma sessão e outra, para estar tendo um resultado melhor depois. Que bacana. E, assim, existe algum caso que não é indicado ou toda cirurgia requer, assim, um acompanhamento num pós, uma drenagem, uma drenagem... Toda drenagem, toda cirurgia plástica, hoje, é indicado a drenagem pós-cirúrgica. Porque, independente se for facial, se for corporal, se for uma lipo, acaba acontecendo o edema, porque é descolado, é mexido, é mais profundo, né? Então, diferente de um procedimento estético que acaba sendo mais superficial. Então, toda cirurgia plástica é feita a indicação de um pós-operatório. Que legal, Joana. Obrigada por trazer essas informações para nós, por nos falar sobre a importância da drenagem, por esse trabalho em conjunto que vocês fazem, que eu acho tão importante. Às vezes, a gente fica, ah, me indica alguém. Então, ali já está junto o profissional, que já se conhece, já segue a mesma linha. Então, dá uma segurança para aquela paciente, né? Sim. É bem importante já ter o profissional de indicação do cirurgião. É verdade. Porque acaba juntando as duas coisas, né? E, sendo um profissional indicado pelo cirurgião, é, geralmente, a pessoa que ele confia, que ele sabe. Já viu do resultado do trabalho, né? Isso. E já sabe como que a pessoa trabalha e como que a pessoa vai fazer esse pós-operatório. Porque também, se fizer com um outro profissional que não conheça... Pode mudar até o resultado da cirurgia. Pode até mudar o resultado final. Verdade. Joana, muito obrigada. Adorei. Eu espero que você tenha gostado. Se você está aí pensando em fazer uma cirurgia plástica, entre em contato, que eu tenho as profissionais ideal para te deixar daquele jeitinho que você sempre sonhou. Obrigada e até a próxima. Obrigada. Obrigada. Obrigada.